Fala galera! Beleza, Hilton aqui, vamos lá! Manos, meia noite e 26. Eu esperei essa terça fazer a recarga porque geralmente vem mais VIP, cara. Não vou dizer que realmente foi bom esperar porque essas duas aqui, mas não dá para reclamar. Todos os itens aqui a gente vai conseguir utilizar, tudo bom aqui, coletar as recompensas. Coleta e coleta e coleta e amassa, amassa, amassa. Tentar upar aqui rapidamente, temporário, vou tentar pastar o bruxo para quem viu o vídeo lá dele, tá monstruoso. Vou pegar tudo aqui. A gente vai fazer o upzinho do totem, tá? Bem pensativo vai ser esse upzinho, vamos lá! Já começamos a pegar a recarga da vida. Essa daqui também, deixa eu tomar minha água com tudo isso. Essa daqui está tudo ok. Coletar. Eu tenho que analisar a questão do orifício da arma, mas eu acho que tem 0% ainda. Vou dar uma ajeitada. Aqui estamos com a arma do torneio, não tem problema. Toda vez esse negócio aqui, mais uma ajeitadinha. Eu estou visualizando um negócio aqui. Deixa eu ir direto no templo. É ele, está caríssimo. Perito de luta vai ser o up do... Não vai ser o up. Totem é o seguinte. Tem que fazer o consumo. A gente sempre passa etapa por etapa aqui. Belezar, mano. Ele vai ficar uns 80%, 90%. Está faltando 1.500. Tem que ver onde tem um consumo, alguma coisa disso aqui. Vamos lá então. Sem mais delongas. Cartinhas. Eu tenho que gastar 22k de cupom em alguma coisa. Para poder fazer toda a coleta lá. Aparentemente eu estou com carta em AV lá para poder clicar. Já saiu o primeiro B3, né? Até esqueci de comentar com vocês. O pau lavadinho que a gente pegou no GVG. Não sei como está o cronograma, se vocês vão ver esse vídeo antes ou depois do GVG. Eu acho que é... É antes, é antes. Por causa que foi a primeira evolução lá que a gente deu uma bagaçadinha. Ficou um pouquinho. Aqui foi mais um chorinho. Agora a gente termina. Acho que vai para uma das cartinhas. Dessas aqui. Quero saber quando eu vou começar a usar essa carta aqui do... Do tridente. Mas essa daqui. Show. Um nível só. Mas está excelente. Já vai ser cabuloso. 25k. Vamos ver se está aqui. Não. Essa aqui vai. Nossa, está difícil ficar full cartinha, velho. Eles haviam liberado anteriormente o nível 62. Agora 65 está muita coisa, certo? Aqui está ok. Eu acho que vou gastar 20k aqui. Vamos lá. Utilizei 5.000. 12. Aqui foi mais um pouquinho. Em teoria eu acho que foi 22. Foi não? 22 é Bolsonaro. Ah, foi porque eu já tinha consumido 2k outro dia. Aí o nosso totem aqui vai sair free. O restante. Olha. De graça. É free esse aqui, pô. É evolução free. Toma. 63k. E esse daqui. 70k de FC. Só tentar no máximo. Temos que fazer mais um consumo ainda. Só que eu não sei no que eu vou consumir hoje. Vou fechar esse 55k. Tem que ser hoje. Vamos pegar. Isso aqui já foi. Vamos ver. Isso aqui vai ser interessante. Interessante pelo avanço. Pegar tudo isso aqui. Vamos ver o consumo silencial. Se eu gostar 55k. Posso estar um pouco perdido. Mas é o sono. Desculpa. Agora onde eu pego o embelezar. Se eu gostar mais. Vou dar mais uns. Ok. Vai ter esse aqui. Vamos receber princípio. O avanço. Possivelmente vai ser em live. Tá rapaziada. O avanço a gente vai tentar em live. Vou tentar juntar umas. 300 pedrinhas aí. Por garantia né. A gente nunca sabe. Vamos ver quantos que a gente tem. No presente momento. Tem umas missões em AV ainda. Não coletei minhas atividades e prevenções. Tem muitos itens que a gente pode pegar lá. Deixa eu dar uma ajeitada aqui ó. Esses fragmentos no dia. A gente pode tentar lá. Aqui eu já tenho mais de 200. Eu tenho mais para pegar ali. Aqui. Ok. Não vou fazer. Não vou fazer fragmentos agora. Como eu falei eu vou deixar para live. Fazer uma livezinha tentando. Eu só estou visualizando aqui cartinha. Broco não vai. Essa potência eu não vou ativar agora não. Eu vou guardar as minhas. Tem um para ativar um conjunto completo. Certo. Mas eu vou deixar para ativar perto dos sábados. Para ficar melhorzinho. Ó. Temos mais uma dano celestial. Eu tenho só 3 ou será que tem. Ah. Eu consigo subir mais um FC. Eu tenho na arma aqui velho. Tô. Tô dando mole. Deixa eu fazer o seguinte. Então. Ó. Esse meu aqui é full. Certo. Agora vamos ver o chapéu. Vou jogar esse aqui. E na arma eu vou jogar aqui esse. Para no chapéu poder colocar outra. Só que eu vou ter que fazer isso aqui só para. Voltar meu chapéu aqui. E. E. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ué. Ah. Era a arma do bruxo que eu já estava. Era a arma. Era o orifício do bruxo que eu já estava visualizando mano. É. 66 aqui não vai ser muita coisa não velho. Ó. Deu. 20. Nossa mano. Quase. 1 para 3 mano. É muita coisa. Aqui a gente está com 12 milhões. Sem a arma do torneio. Com a arma do torneio a gente tem 12 milhões. Quase 400 mil. Totem. Se eu tivesse feito uma conta melhor. Não teria gastado tanto aqui no Totem. Teria gastado em alguma outra coisa. Que poderia ser melhor ou não. A gente nunca vai saber. Templo. Chorinha aqui. Bom. Eu quis fazer isso para tentar passar o bruxo. Vamos ver como é que ficou. Ficou foda que ele nem está com a arma melhor dele. Ele não deu para passar. O cara está muito à frente. Não dá. Não dá. Impossível. 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 Bom. Já voltamos. Bom pessoal. Para poder né. Deixar de vez essa evolução. Como eu havia falado no vídeo de VG. Está na melhor qualidade agora. Peço para vocês deixarem um comentário. Se sentiram uma diferença. E caras. Vamos lá. Eu estava relutante sobre o que ia fazer. Como ia fazer. Hoje é sexta né. Então. Eu vou ativar as potências. Porque eu vi que eu já tenho 12. Eu vou ativar por causa que eu posso. Ih rapaz. O problema é que. A gente vai ter que fazer o seguinte então. Acho que eu tenho um terninho. Aqui ó. Eu vou pôr esse terninho. Certo. Eu vou pôr ele. Para a gente ativar a potência. Vamos lá então. Começar ativando as potências. Certo que essas potências duram 3 dias né. Potências. Vamos lá. Será que tem que clicar para mudar? Ah não. Já atualiza automaticamente. Aqui não tem erro né. Elas vão sempre subir um atributo top. Só ativando as potências. Quase batemos aqui 13 milhões. Esse daqui a gente já. Pô. Tomo top 1. Muito porque expirou as potências do bruxo. Eu não vou ativar. Aquele famoso né. O pessoal. Nossa que lag velho. A galera. Eita lagzão. A galera fala que quando eu vou upar a bruxa. Eu seguro o zupe as vezes. Que eu vejo o UFC subindo. E fico com dó de passar a minha. Do bruxão está aqui ó. Realmente expirou. Só que eu não ativei. Eu ativei a full 80. Não vou mexer. Ele tem que tentar o avanço. Tem muita coisa que ele pode fazer. Para subir na oficina dele. Para ficar mais melhor. É forte. A palavra mais melhor. Não existe. Ó. O petizinho gente upou aquele outro. Aqui não vai upar. Mas está aqui. Do bruxão está aqui. Na nossa. O que vai ser o tchananã né. Que eu prometi. Ficou faltando isso aqui. Eu vou logo renovar uns 10 dias. Teve outro dia que expirou. Não entendi que baixou. Ó. Faltou 15. 150 mil né. No caso. Ih rapaz. Será que vai bater? Eita. E agora. Vamos lá. Volume patch. Vou upar. Embelezar. Esse aqui. Esse é o cacau show tá. Esse é o cacau show. Eita. E ficou full. É muito FC rapaziada. É muito FC. Eu vou começar a upar. Agora a gente já não consegue subir mais né. Porque a gente subiu no limite. Mas vamos começar a upar os outros. 13 milhões mano. E passou o bruxo pro porquinho. Porquinho. É. Quando ele tava no FC máximo dele. Mas ainda assim. Ele tinha arma superior rapaziada. 13. Meu Deus. Faz o L. Digo não. É. Vai Corinthians. 13 milhões. Olha os atributos. Show. Medalinha não tá das melhores. O título não tá dos melhores. Tem título aqui que tá pior que os títulos free. É triste. Os de recarga mesmo. Eles são uma bosta. Triste. Triste. Mas belezinha. Top demais. É. Como eu havia comentado pra vocês. Vou reforçar né. O PC tá na manutenção. Quando vocês estão vendo. Vai tá na manutenção. Não sei se eu vou conseguir postar o vídeo domingo. Mas a live é certeza. Tem o meu compromisso. Bom dia do bruxo tá aqui. É. Top 1 novamente né. Tá vendo ele brigando. Aqui tem o forte. Corote. Ficou muito pra trás. Deixa um salve pro Falenzão. Do Perin também. Olha. Pintou a arma. Afrodite. Faixa Preta voltou a jogar. Killer Hawk. Deixar um salve pro rapaziada da Injustice. Era pro Flash. Ele tá aqui. Não sei porque que a conta dele fica. Acho que o pessoal fica jogando o modo equilibrado lá. E não deixa atualizar. Porque o Flash não tá duro. Tá na primeira página. E o Superman ele evoluiu também. Mas cadê o homem? Cadê o homem aqui? Cadê ele? Eu vou procurar. Vou mostrar a continha dele. Tô super, super, super. Vamos ver se tá aqui. Tá atualizado. Tá com 10 milhões e 53 mil. Tá quase na página 1. Esse não tá duro também. É isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Ótimo sábado. Bom final de semana a todos. Valeu.